Policiais civis da regional de Itapecuru Mirim, regional de Rosário, SEIC, SPCI e policiais militares da 2ª Companhia de Santa Rita e Guarnição de Bacabeira deflagraram uma operação conjunta para cumprir mandato de prisão contra o nacional DAC, vulgo Queiroz, pelo crime de latrocínio contra a JRS, ocorrido na cidade de Itapecuru Mirim. Após vários meses de investigação, a polícia chegou até o suspeito de ter cometido um assassinato. O elemento estava escondido no povoado Pedreiras em Santa Rita. A vítima, além de ter sido assassinada, também teve seu corpo queimado. Os restos mortais foram encontrados aqui próximo a esta mata fechada. No momento da abordagem, o conduzido confessou o crime e indicou o local onde ocultou o cadáver. A operação foi desencadeada no começo da manhã de hoje. O tenente Bartolomeu deu detalhes sobre a operação, que culminou na prisão do homicida. Por volta das 5 horas da manhã, foi desencadeada uma mega operação, onde prendeu um suspeito de cometer um homicídio aqui na região. O homicídio aconteceu há cerca de 6 meses atrás. Comandante, como se deu esta operação que desencadeou na prisão desse elemento? Bom, os companheiros da Polícia Civil iniciaram as investigações do fato, já na época ainda quando os tinham ocorrido, né? E recentemente obtivemos a informação do que um dos suspeitos estaria aqui residindo na cidade de Santa Rita. E ontem nós programamos essa operação, após confirmar as informações, e hoje, no início da manhã, nós iniciamos a operação, onde conseguimos efetuar a prisão do cidadão. E, em seguida, após ele relatar o local onde havia sido ocultado o cadáver da vítima, nós conseguimos localizar o cadáver lá no município de Bacabeira, nas proximidades ali do povoado Vidéo. Qual localidade ele estava se escondendo aqui em Santa Rita? No povoado Pedreiras. Ele estava omiseado ali no povoado Pedreiras. Deu a alçada? Tinha sido jogada onde o corpo? É, nós encontramos a alçada num matagal, de mata fechada, ali, logo após o povoado Vidéo, no povoado Olhos d'Água. Executaram a vítima lá no local e abandonaram o corpo lá, devido ao local ser de difícil acesso, contando que não fosse encontrado, né? Esse elemento, ele já é suspeito de outros crimes? Sim, conforme apuramos, já tem outras investigações em curso, que apuram outros crimes que ele, porventura, tenha praticado também. Comandante, após eles terem executado a vítima, segundo o relato, eles ainda atearam fogo no mesmo? Sim, inclusive ele mesmo relata que, após eles terem executado a vítima com disparos de armas de fogo, eles teriam ateado fogo no corpo, na tentativa de ocultar mais ainda o corpo, né? Tentando esconder vestígios para que não fosse localizado. No entanto, a ossada, os restos mortais da vítima, permaneceram no local, que foi o que nós encontramos. Sobre a questão do veículo, que ele se encontrava, o que aconteceu com o veículo? O veículo, ele reportou que foi enviado para desmancha, e isso ainda está sendo apurado a possível localização desse veículo, onde nós estamos também aqui realizando diligências, ainda no sentido de localizar também o veículo. As ossadas foram recolhidas e enviadas para exames periciais. O conduzido foi apresentado na delegacia e foi autuado em flagrante, por ocultação de cadáver e associação criminosa. Tudo isso deve somar no inquérito policial, que foi feito pela delegacia de Itapecuru, contra o latrocida. O delegado Edmar Cavalcante avaliou como positivo a operação das forças policiais. Vamos falar agora com o doutor Edmar Cavalcante, ele que é delegado da SEIC e que está à frente aqui da Delegacia de Polícia Civil de Santa Eta. Doutor, como você avalia essa operação desencadeada pela Polícia Civil e Militar aqui da região? Bom, eu avalio de forma extremamente positiva e exitosa. A bem da verdade, todas as vezes que as forças se unem a favor da comunidade, e cito aqui Polícia Civil e Militar, os resultados são sempre positivos. Os levantamentos que já estavam sendo feitos desde a regional de Itapecuru, na investigação de um crime, de um desaparecimento de uma pessoa envolvida também em crimes, chegou até aqui a Santa Rita pelo fato do cidadão estar aqui omiseado nas redondezas. E uma vez identificado o local, através de trabalho investigativo, somamos as forças com a co-irmã, a Polícia Militar, e partimos para o cumprimento do mandado, que restou exitoso. Além disso, com a prisão do Meliante, também ficou evidenciado a participação dele no crime de latrocínio, de um latrocínio que ocorreu na cidade de Santa Rita, em que um cidadão, também envolvido com práticas criminosas, ele teve os pertences, veículos subtraídos, e ele foi conduzido pelos Meliantes para o local onde ele foi encontrado. Ele será autuado e será encaminhado para o sistema prisional de Itapecuru. O sistema de formação, além desse crime, ele já tem outros crimes? Nós temos aí a confirmação de que ele é envolvido com facções criminosas. E também já temos aí a notícia das pessoas que estavam envolvidas nesse crime. E estas pessoas, já identificadas, responderão, e também, um momento ou outro, serão apresentados aí ao judiciário para que sejam responsabilizados. A certeza que temos é de que, por ser faccionado, já tem uma prática reiterada de crimes ao longo dos últimos anos. Ele aproveitou ainda para deixar uma mensagem para toda a população. Eu quero deixar claro à comunidade que o trabalho das polícias, civil e militar, é um trabalho árduo, mas que a sociedade pode contar com o nosso empenho. A comunidade de Santa Rita, da regional de Itapecuru e de Rosário, todos estamos unidos para buscar um resultado positivo para esta região. É difícil o trabalho, é árduo, mas nós estamos aqui firmes e imbativos para combater a criminalidade da região. A comunidade pode contar conosco sempre que precisar. Ao trazer informações, ao fazer suas denúncias anônimas, todas as denúncias serão apuradas e iremos para a rua para o combate. Fica aqui o meu agradecimento e o pedido de apoio a toda a comunidade. Fica aqui o meu agradecimento e o pedido de apoio a toda a comunidade. Fica aqui o meu agradecimento e o pedido de apoio a toda a comunidade.